E olha, o governo afastou a possibilidade de uma nova greve dos caminhoneiros. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro esteve com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. E os dois reforçaram que o diálogo está aberto com a categoria. Não há clima para uma nova paralisação dos caminhoneiros, de acordo com o ministro da Infraestrutura. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, ele disse que o diálogo do governo com a categoria é frequente e vem rendendo medidas como a redução da multa na balança de R$ 5 mil para R$ 500 e a criação de postos de paradas nas rodovias. Não está tendo nada nas estradas, não houve nenhum ponto de bloqueio, porque há um respeito muito grande nosso com os caminhoneiros e um respeito muito grande dos caminhoneiros com a gente. Conseguimos realmente estabelecer um diálogo, eles sabem que tem as portas abertas e a cada dia a gente constrói uma solução nova. O ministro anunciou a publicação da resolução que trata do Código Identificador da Operação de Transporte e o lançamento, em breve, do programa Roda Bem Caminhoneiro. É um estímulo ao cooperativismo, que é uma saída também para especialização, para compra coletiva. Então a gente está indo muito bem nessa agenda dos caminhoneiros. Ainda no encontro, a malha ferroviária brasileira foi destaque. Bolsonaro disse que os recursos para a reestruturação do setor já foram prometidos. Nós temos grande interesse na volta da malha ferroviária. Tem recurso de fora prometido para nós. Temos aqui o ferroeste, fiol e a trandolicina. O presidente deixou claro que está trabalhando numa solução para reduzir o preço dos combustíveis. Ele disse que espera acabar com o monopólio da distribuição e assim garantir que o preço mais barato chegue ao consumidor. Lá na refinaria, o preço está lá embaixo. Ele cresce e fica alto por causa de quê? Impostos estaduais, ICMS, basicamente. E depois o monopólio ainda existe na questão da distribuição e nós estamos buscando quebrar esse monopólio para diminuir o preço. Só com a concorrência ele pode diminuir. Estamos fazendo o possível para baratear o preço do combustível e reconhecemos que está alto no Brasil. Então, vamos lá.